E no dia de hoje, dia 20 de novembro de 2021, eu venho aqui como sempre te passar quais são as melhores promoções de pacotes de viagem nessa Black Friday pra você aproveitar. Vou já dizendo que a Black Friday de pacotes de viagem tá muito melhor do que o de passagem aérea, tá? Eu tô gostando bastante da Black Friday da Hub e eu vou te falar hoje, temos aqui uma promoção maravilhosa que é Fortaleza mais Jericoacoara por apenas R$ 599 e temos outras promoções também como Punta Cana e muito mais valendo muito a pena pra você pegar na Black Friday. Realmente vale a pena esse momento atual. Fica comigo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e eu vou te passar todas as dicas. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaéreas.com.br ainda, chegou a hora, se inscreva agora porque todos os dias eu estou aqui em carne e osso te passando essas bagatelas pra, claro, você viajar muito mais barato, com mais segurança, com mais tranquilidade e, claro, pagando muito pouco, tá? A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias, logicamente, é acessar o meu site. Meu site é o descontopassageseaéreas.com.br, site oficial, pessoal, onde todos os dias eu coloco essas promoções incríveis, promoções pra você, sempre verifique pela data, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre essa promoção aqui, Geri mais Fortaleza, né? Na verdade, 5 diárias aéreo. E uma coisa muito importante, Geri com Aquara não tem promoção, pessoal. Então é uma coisa que vale muito a pena, é o tipo de promoção que vale a pena pegar, tá? Pra você cair diretamente nessa página, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube, vai cair aqui comigo, ok? Então temos o pacote aí, Fortaleza, Magiri, 2023, aéreo, 5 diárias, 599 reais. Vou deixar o link aí pra você, é só clicar e comprar, não tem erro aqui no site da Hub, tá? Confiam na Hub, eu acho que tem credibilidade. Toma cuidado nesse momento atual pra não comprar de qualquer lugar. Vai comprar algum pacote, compra num lugar que é confiável pelo menos, tá? Temos o pacote Punta Cana, esse aqui tá demais, né? Eu, inclusive, acho que vou comprar. Por 1.699 reais, o pacote não vai durar, tá? Acho que já vendeu bastante, não vai durar, vai aumentar o preço. Pacote Lima mais Cusco, 2023, 999. E por último, o pacote Salvador mais Morro de São Paulo, 2023, 5 diárias por 499 reais. Todos os pacotes aqui valendo muito a pena. Pra ser muito sincero, eu pegaria esse aqui de Punta Cana. Esse All Inclusive aqui é maravilhoso, você não gasta um centavo, porque você come e bebe à vontade lá no hotel, você nem sai do hotel em Punta Cana, né? E é um lugar muito bonito, muito bacana pra conhecer, com preço aí de banana, né? Realmente, você tá comprando uma promoção de no mínimo uns 40% de desconto. Pra ser muito sincero, você não acha preço assim só na Black Friday mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado, espero que tenha gostado dos destinos. Coloquem nos comentários o que você achou desse vídeo, dos destinos e tudo mais. O meu muito obrigado, um forte abraço pra você, a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau!